Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta direto do Nordeste para a gente falar sobre esse jogo ridículo de hoje entre Ponte Preta e Vasco que terminou empatado em 1x1, jogo que foi válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e com esse empate o Vasco continua na zona de rebaixamento na tabela de classificação desse atual Campeonato Brasileiro. Condiz com o futebol que o Vasco vem apresentando, o técnico Marcelo Cabo levou a campo o time que jogou contra o Boa Vista, o Vasco já tinha apresentado um futebol ridículo contra o Boa Vista, aí o técnico vai lá e escala o mesmo time, o meio campo nada criativo, o meio campo que deixa o adversário jogar com dois jogadores lentos, como por exemplo o Romulo e o Andrei. Andrei inclusive que não tem mais nem motivos de ser relacionado para um jogo, Andrei muito fraco, desatento, lento, não participa defensivamente, não participa ofensivamente, mas a gente vai falar muito mais do desempenho individual depois que a gente falar sobre a escalação. O Vasco foi escalado pelo técnico Marcelo Cabo com Vanderlei no gol, Léo Matos pela direita, Zeca pela esquerda, Hernando e Ricardo Graça como zagueiros da equipe. Andrei, Romulo e Sarrafiore no meio campo e na frente Morato, Germancano e Gabriel Peck. Na linha defensiva, outra partida ridícula do Vasco, o Vasco dando muitos espaços, perdendo posse de bola no campo defensivo, não conseguindo sair para o jogo quando era pressionado pela ponte. Começamos até os 10 primeiros minutos ali, dominando as ações do jogo, com mais posse de bola, levando mais pressão ao campo adversário, mas enfim, foram só 10 minutos. Depois a ponte começou a sair para o jogo e pressionar o Vasco dentro do campo defensivo e criando diversas oportunidades de gols. A leitura do meio campo do Vasco ruim, o Vasco o tempo todo atrasando a bola para a linha defensiva que acionava o Vanderlei que em diversas oportunidades nós sofremos ali com aquelas bolas nos pés do Vanderlei que não tem habilidade nenhuma com a bola no pé. A gente já sabe disso e os jogadores que são sabedores disso atrasavam o tempo todo a bola para o Vanderlei ficar ali no sufoco e colocar a nossa torcida também em desespero. Meio campo lento, fazendo muitas faltas porque chegava o tempo todo atrasado, os dois volantes foram um dos jogadores mais faltosos da partida e a lentidão do Andrei é algo irritante. O meio campo Sarrafiore não conseguiu participar hoje do jogo, apesar de que no jogo passado Sarrafiore também só fez o gol. Não tinha, eu acho, motivos para, por exemplo, o Marcelo Cabo barrar o Matias Galarza. Tem que explicar para a gente, o Marcelo Cabo, o que está acontecendo que está barrando o Matias Galarza. O Matias Galarza quando entrou ali aos 35 minutos foi um jogador participativo, conseguiu jogadas ali de meio campo que ajudaram o Vasco a ficar um pouco mais com a bola e também acionar um pouco mais os laterais. E não tem motivos para você, Marcelo Cabo, manter o Andrei no time principal. O que está acontecendo com o Vasco, cara? Não é mérito, não, que faz o jogador ser escalado no teu time, o Marcelo Cabo. Você tinha falado isso quando chegou ao clube. E aí, esqueceu os princípios? Esqueceu como funciona o critério de avaliação para o jogador jogar no time principal? Morato também não está jogando nada. Aliás, o Vasco não está jogando nada. Time que não cria, marca de forma afrouxada, não faz pressão, não consegue finalizar de fora da área. É um time que tem um excelente atacante, não toca a bola para o Germancano, não consegue criar nenhuma oportunidade de gol para o argentino. Tem no banco de reserva um jogador que foi pedido pelo Marcelo Cabo, que é o Daniel Amorim, que não entra para jogar bola, já que o intuito do Vasco era terminar o jogo cruzando bolas, como foi feito pelo Zeca, cruzamento do lado direito. Tinha que ter colocado o Daniel Amorim, então, para tentar ali uma jogada aérea. Aí coloca o Figueiredo, o Figueiredo mal na partida. Entrou realmente o menino hoje pouco participativo e todas as ações que participou errou quase tudo. E bota os jogadores numa fria, numa partida que está ali tecnicamente ruim, para o Vasco da Gama e ele coloca os meninos ali numa enrascada, numa roubada. As escolhas do técnico Marcelo Cabo estão realmente de mal a pior. Escalação mal feita, padrão tático do time não é o mais o mesmo. Vejo esse trabalho do Marcelo Cabo muito semelhante ao trabalho que foi feito pelo Ramon. O Ramon tinha ali o vestiário, era controlado, o elenco ali gostava do trabalho do Ramon, mas dentro de campo começaram algumas escolhas questionáveis, manutenções questionáveis, substituições questionáveis e a pressão foi aumentando porque o resultado não ia acontecendo, como está acontecendo com o Vasco do Marcelo Cabo, o resultado não vem. O Vasco vai então perdendo a confiança, o elenco perde a confiança, passa a perder as partidas, leva gol todo o jogo e não tem justificativa para manter algumas peças que aí estão. Tem que mudar. Tem que ajustar o sistema defensivo, o Vasco não pode ser esse time que leva gol todo o jogo. Uma desatenção absurda, no lance do gol da Ponte Preta, por exemplo, a bola vai da zaga para o lado esquerdo, o Camilo recebe a bola da zaga, que é lançada lá para o lado esquerdo, domina, a marcação não chega, ele cruza na área, a bola acaba indo para o lado direito, o cruzamento volta e quando volta para o lado esquerdo o Camilo está sozinho no segundo pau, finaliza, a bola bate na trave e o jogador da Ponte Preta, em cima da marca do pênalti, acaba marcando o gol de empate. Se você olhar o lance do gol, você vai perceber que o Camilo estava sozinho do lado esquerdo, falha de marcação do lateral, falha de marcação dos zagueiros que deixaram o jogador da Ponte marcar ali no bate-rebate na marca do pênalti. Desatenção total. Esse time do Marcelo Cabo, a BV, não sobe para a primeira divisão. Por falar em subir, a tabela do Campeonato Brasileiro já conta com os primeiros quatro se destacando e abrindo vantagem sobre os outros. O Brusque é o líder com seis pontos, o Guarani tem quatro, o Botafogo também quatro, o Goiás também tem quatro pontos e na quinta colocação o Remo também tem quatro pontos. Com três pontos já temos ali o Náutico, Confiança, o Curitiba, o Operário e o Sampaio Correia vem ali com dois pontos, até o Operário, o Pelotão é ali, a diferença é de um ponto. Do quarto colocado tem quatro pontos e do quinto até o nono a diferença é de um ponto só. E aí o Vasco vem nesse Pelotão que tem aí um ponto só de participação no campeonato e integra aí a zona do rebaixamento em mais uma rodada. O Vasco que iniciou o campeonato da zona de rebaixamento, hoje segue na zona de rebaixamento na 18ª colocação. A zona de rebaixamento hoje que é composta por CSA, Vasco, Cruzeiro e Havaí. Se continuar desse jeito, não sobe e eu já vejo o trabalho do Marcelo Cabo pressionado porque o Vasco realmente não está jogando nada, não está criando nada. Fica com a bola, mas isso não quer dizer absolutamente nada. A gente vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e a gente se vê até mais.